Sai, mudim, caralho. Tô travado aqui no bicho. Mata aqui, mata aqui. Mata aqui, me liberta. Me liberta, parceiro. Me liberta, eu vou salvar. Me liberta, tô preso. Isso, garoto. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Mata, 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 mata. Sai, sai. Peraí, peraí, acabou. Peraí, tá acabando. Pra essa parada. Ó, seguinte. Conforme a gente vai avançando os rounds, vai liberando os perks. Começando de fazer isso, velho. Que porra é essa, velho? O que aconteceu aqui? É o Retriever? É o Retriever. Você não tem partes. É só isso, papa? Só isso. Parece o Geleia do Caso Fantasma. Ah, mas, pô. Não, isso aí é o Onan Nerve voador. Esse aí, pô. Tu não assiste mal de ponte, pô. Ai, caralho. Tô apanhando muito. Ô, Bruno, coloca no botão de jogar uma macha. Aqui. Cai. L2, L2. Já rodei, time. Não, meu L2. Eu não sei, não sei, eu, cara. Eu mudei. Eu é L2. Help, time. Vocês não me vendo aqui, não, cara? Tô homem visível. Pera, pera, eu vou dar uma cura. Dá o help, dá o help. Dá o cover. Caralho. Joga o Machado. Vai, 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 vai suave, vai suave. Vai tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não, eu não entendi. Qual que é o objetivo do mapa? Sobreviver, velho. Sobreviver. Não, é easter egg, pô. Vamos começar ali, não tá vendo? Boa. É que daqui a pouco vai ficar pior, porque aí os caras começam a não morrer mais, entendeu? Ai, que música é essa? Ué, o Machado foi embora? Eu tô em... Não, ah, tô em vencido. Mark 2, Mark 2. Aquele strike maroto, né? Ah, cabuma, cabuma. Que música é essa? É, é que eu tô em vencido. Essa musiquinha é porque eu tô em vencido. Eu peguei um drama. É a musiquinha que vai dar o strike. É 31 mil o Bible aí, né? Aham. Que isso? Ih, aqui. É o easter egg. É o easter egg, é o easter egg. Tem que atirar uns bagulho fora do mapa. Ah, eu falei que tinha easter egg, velho. Aê, parou o tempo. O que que faz? Tem que atirar no Patrick. Tem que atirar em mais alguém, velho. Round 12, o bicho não tá morrendo. DSR, velho. Tem que ficar pegando o machado? Não, é só pegar uma vez. Eu não consigo mais atirar o meu, pô. Nem tenho, não tá nem aparecendo pra mim. Ele carrega, cara. Ui, não é possível. O meu tá no... Tá viciado. É o Wii que joga o machado. O meu tá viciado, então. Não. Cara, ele liberou o revairo. Tá forte é o mesmo. Oi, Wii. Ai. Não. Bora todo mundo pra sentir onde chorar. Não, não. Paralho. Ah, pôdeira. Vou até preparar o Fast Restart aqui, ó. Natan, tô de Mark II, eu consigo matar os bichos. Já tô até no Fast Restart. Ó, se ele soubesse fazer o 360, conseguiu. É, se ele souber. Vem, revive, revive, revive. Não, eu tô de Mark II, eu matava os bichos pra tu. Eu tenho o Ray Gun. Caramba. Tem o Thunder. Eu tenho o Ray Gun. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Enable new movements. Você tinha que ter vindo atrás de mim. Aham. Ó, tem Easy Mod, Normal Mod. Vou botar Red Mod, então. Fedeu. Bota Red Mod. Bota Red Mod. Bota Red Mod. Fedeu. Fedeu. Ah, não, véi. Fudeu. Pô, o Bruno sabe o easter egg de ganhar pontos. Por que tem um Play Mobile aqui? Não, não é ponto, não. Ó, copyright e música. Ah, caralho, música de copyright. Caralho, aquele e força bosta, véi. Chega. Desliga. Desliga. Aonde? E na música? Encerra o destite do jogo. Caramba. Eu quero nem saber. Ah, restart. E na música? Ah, restart. 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 Ah, nem vi que eu botei. Caralho. Não sai a música. Música. Ei, desliguei. Desliguei a música. Desliguei a música. Desliguei a música. Calma aí. Sai, música. É, eu botei o normal. Botei o normal. Ué, você é normal? Não tá normal não. Tá normal não. Não tá normal. Não tá normal. Não tá normal. Eu vou botar o Ferg Start aqui. Não, não. Calma que eu tô vivo. Calma lá. Não tá normal isso aqui não. Não é louco. Eu vou ensinar o 360 pra esse povo que eu não conhece, véi. Tá normal não. Eu senta, véi. Não consegue nem ajudar você mesmo a reviver, véi. Eu vou fazer 360. Vamos lá. Eu vou segurar os caras. Bruno, ano um pouquinho pra frente, Bruno. Não mataram, ano um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Tô aqui. Vou ver. Os caras tem mão na bunda, esses bichos. Olha só a bunda deles. Ó o 360, ó o 360. Ó o 360. Ah, céu. Quase deu. Não dá. O bicho tá muito rápido. Se eu morrer, eu vou dar um Ferg Start. Por que os bichos são picos que tão voando? Spoo! 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 Olha, revive now! Os caras tão roubando. Pô, você não sabe nem fazer 360, véi. Quando você souber fazer 360, você fala comigo. Ó, você não pode deixar! Tu não sabe nem quem é 360, véi! É! Claro que sei, véi! É! É que esse box. É você aí viver roldão roldo cara, véi! Caralai, já fudeu. Os caras tão com muita vida já. Saiu o fácil desde 2012, fi. Senão era meio nascido ainda. É! Olha aí! Hello! Help! Me dá juggle, me dá juggle! Caralho, me fodeu! Olha o tamanho do mapa! 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 Não! Vai andando, vai andando! Confira! 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 Deram nimi, parça! Deram nimi, parça! Deram nimi, parça! Vamos cantar aqui pra sempre, Bruno? Pera! Taca com a marreta neles aí! Taca com a marreta! Cabum, cabum, cabum! Cabum, cabum, cabum! Cabum, cabum, cabum! Pega, 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 pega! Vem, vem, Bruno, vem, Bruno, vem! Vem, Bruno! Tá aqui, parceiro! Fica sossegado! Aí, ó! Aí, garoto! Machamo! Isso daqui! Que delícia! Acredito! Pegar os colegas, vai! Acredito! 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 Não tem punk aqui não? Só o... O punk vai nascer conforme... Que troço é esse aí? Ó, Bruno pegou um troço aqui! Invencibilidade! Safado mesmo! Não, carai! Eu revivo vocês! Não tem ninguém morto? Ó, tem mistery box, gente! Abre aí, que tem dinheiro! Olha, ele mudando o pouco da tensão, ele mudando a conversa... Ah, vai morrer! Morrer! 360, 360! Pera aí! 360, vai! Não é que não deu, não! Os bichos não morrem mais! Deixa o Charlie... Carai! Já revivi, velho! Fica sossegado! Ai, papai! Eu sei fazer o 360! Comprei o speed... Comprei o speed mais... Pera aí! Eu nunca devia ter vídeo no canal ensinando! Sai! Aí, ó! Aí, ó! Boa! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O meu vídeo é de 2013, cara! O que que tem? O que que tem? O revalho é de 360! O meu de 2016! Esse aí! O que que os bichos estão voando? Isso aqui no meio é o quê? Ativo o quê? É o final do mapa? Não! Pra tirar o último punch que você comprou! NÃO! NÃO! O que que houve? É três! Ai! Me travaram! Me travaram! Ô! Mas por que que o Odin tá rodando no sentido anti-horário? Não! Vai! Cada um gira de um lado! É a estratégia! É só cada um girar de um lado! Juggernaut! Juggernaut! Ah não, velho! Comprei! Comprei o Juggernaut! Esse cara é aquele do X-Man! Irmão do Xavier! É! E aí! Parece que tem um montão de espermatozoide! O espermatozoide é verde? Pra mim tá de outra cor! Tô caído! Tô morrendo aqui! O meu espaço não faz nada pra mim! Caralho! Que jeito! Tô me travando aqui! Ai! Rodei! Cabo! Mano! Não pega! Não pega! Não pega! Senão vai atrapalhar os spawns! Vai atrapalhar os spawns! Pega! Pega! Pega pra eu nascer! Vou nascer! Vou salvar vocês! Peguei sem querer! Eu vou salvar vocês! Vou dar tendência a sear! Eu vou dar tendência a sear! Não! Filha da puta! Que round é esse? Cabo! Não virou round 4! Fudeu! Fudeu! Agora fudeu! Fudeu! Vai! Vamos continuar girando! Fudeu! Atrapalhou todos os spawns! Cada round libera um perk! Peveu um deck liberado! Não vai adiantar de nada, mas beleza! Morri! Morri com o bigu! Morri com o bigu! Ipéu cabum, velho! É bem feito! Morreu com o cajado na mão ainda! Cajado velho! Cataram o cajado! Vai! Arrequem os caras com o cajado! Porra! Morri! Vai tomar no cu! Viu? Compra um revive. Quando você cai, você fica com o cajado loucão, velho. É. É mesmo? Fica. Ué! 3,60, 3,60, 3,60. Vai. Tô apoiando já, pô. Tô apoiando. Sai! 3,60, 3,60. Vai, cara aí. Vai. Ó, 3,60, ó. Ó, ó, ó. Aí. Não, 3,60 foi ali no símbolo do revive. Foi, vamos ver. Foi subindo ali. Na verdade, a gente também tá fazendo 3,60 aqui, né? O mundo é um 3,60, velho. A terra gira em 3,60. Eu sou de 3,60. Eu não sou da verdade. Eu tô do Amazonas, hein, Xana. Obrigado. Eu acho que a cada um minuto libera alguma coisa. É, ó. Um minuto libera. O revive é bom, ó. Já compra, já compra. É merda. Se der merda. Todo mundo tem impostos. Cara, é 1,500, velho. Acho que era 500. Bruno roubou de novo o negócio, mano. Esse Bruno não tem jeito. Roubei o quê? Não peguei nada dessa vez. Ah. Quer dizer que foi o Homem Invisível. Não, eu não peguei nada. De nada. Sai. Cara, é um pente, velho. Um pente dessa arma. Ô, facada me deu mil pontos ou é impressão minha? Pera aí, dá facada aí. Para de matar na granada. Tá enganado. É facada matar-se? É. Eu ganhei mil pontos de uma vez, velho. Você deve ter que ter algum sangue de zumbi. Ó, se prepara pra 360, hein. Vai. Nossa, velho. Vai ser foda, hein. Vai, me prenderam. Boa. Ah, eu não ganhei o cajado, não. Calma aí, passa, calma. Não, passa. Não, rodei também. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Pera aí. Fica os três juntos. Fica os três juntos. Tá com insta-kill. Não é só a granada. Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Fica os três juntos. É só atirar. Vai, vai. Tamo junto. Eu não tenho arma, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, moleque. Caraca, mandou muito. Tá com jogo enalte. Cara, velho, você tá querendo pegar a caixa do meio do round. Sai. Puta merda. Rodei. Não tenho munição, porra. Não. Merda, rodei. Vai, 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 vai. Fica junto. Fica junto. Fica junto. Fica fazendo giro, vocês. Ciranda, cirandinha. Olha, não tenho arma. Deixei de morrer. Não tem jeito, não. Olha o crawl dele. Olha o crawl dele. Roda com eles do outro lado. Que eu revivo eles. Roda com eles do outro lado. Vai, beleza, beleza. Verdade, verdade. Vou tentar. Vê o trecho. Vê o dois. Deu merda. Deu merda. Deu merda. Vai, vai, vai. Pode vir, pode vir. Vem direto. Não deu, não. Não deu, não. Foi exame pra você. Eu sim. Tinha dado. Eita, pô. Nossa, velho. 360, vem aqui 360. Vou vender, vou vender. Vou vender meu 360, hein. Oh, 360. Oh, 360. Oh, 360. Oh, 360. Ai, véi. Foi, velho. Eu sou pica, velho. Vai, 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 vai. Tô falando, pai. Aqui, aqui é a responsa, velho. Não tem essa. Caralho, eu morri. Nathan, me ajuda. Nossa. Ai, tem o cajaro de novo, tem o cajaro de novo. Vai, vai, vai. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Ah, matou. Não, eu tô tirando. Caralho. Não matou. Mano, cê é louco. Mouser, puta merda. Paralho. Essa caixa tá trolando mesmo. Paralho. Eu peguei uma Mouser, mano. Nossa, você pegou a Mouser? Eu peguei um teclador. Isso é um teclado. Caralho. Ai. Ai. Ai, ó. Toma ai, ó. Ai, ó. Pegou o Mouser. Passa, gente. Passa por mim. Sai, pera, 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 pera. Sai, para de me travar. Não. Os espermatozoides. Segura ai, segura que eu vou lá. Segura ai. Hum, já tá nascendo um aqui. Não, tem outro cajado. Usa cajado, cara. Usa o cajado. Peraí, peraí, peraí. Na volta, na volta, na volta. Vou morrer. Que que aquilo ali? Que que aquilo ali? Peguei super pica esse aqui. Acho que agora eu não morro não. Só assim mesmo. É, ah. Peguei super pica. Aí. Sai, mudinho, caralho. Tô travado aqui no bicho. Mata aqui, mata aqui. Mata aqui, me liberta. Me liberta, parça. Me liberta, eu vou salvar. Me liberta, eu tô preso. Isso, garoto. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Mata, 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 mata. Sai, sai. Peraí, peraí. Acabou, peraí, tá acabando. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Calma, muita calma, calma, calma. Calma, não, não mata. Ah, meu Deus do céu. Por que que eu não tenho um cajado? Só eu que não tenho um cajado, mano. Pode vir. Vai, vai, eu tenho três com o cajado. Break time, break time. Puta merda. Falta eu, falta eu. Só eu que nunca peguei o cajado quando eu caio, mano. Cê é louco, mano. Mas no meu tu pega todo dia. Ai. Agora eu preciso comprar o juguenault. Tá ficando errado isso aqui, velho. Tem criança assistindo, porra. Cê é louco, velho. Muito apelão isso. Pô, vocês tem que acertar a hora. Vocês estão um time eu tô em nenhum outro time, porra. Ó. Ó. Vou rodar aqui. Comprar o meu juguenault. Ó, a gente tá embolado tudo aí. Vai, gente. Prepara pro giro. Começa a correr, começa a correr. Vamos junto, vamos junto. Morri, sabia. Não. Perdi três porcos. Perdi três porcos. Perdi três porcos também. Peguei o jump. Peguei o keeper vai. Mas, se eu não pega o cajado, maluco. Paralho. Revive ele lá, Bruno. Revive ele. Revive? Vem. Fiz o 360. Puta que pariu. Revive o cajado, revive nós dois. Junta aqui, modinho. Junta aqui, junta. Porra, por que eu não pego essa merda desse cajado? Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Para de atirar, para de atirar. Logo o fã do cajado em fogo. Não, não, tira aqui. Porra, mano. Porra, vocês tão chupando um do outro aí, não fica vendo. Nossa, velho. Quer que eu bota o Easy de novo? Esse foi o Easy, mas tava difícil, né? Né? Cara, que se isso era o Easy. É, tava difícil do mesmo jeito essa merda. Alguém segura a minha mão aí. Ninguém solta a mão de ninguém. Sai. Ih. Papou. Caí, morri, desilizando. Usa cajado. Usa cajado. Não tenho, não fico com essa merda. Será que é porque eu sou host? Por isso que eu farei pra você usar. Será que é porque eu sou host? Olha, olha. Olha lá. Acabou. Help! Nossa, velho. Olha isso. Ah, tem uma Mark II ali. É isso, é minha. É minha. Ah, não. Se fosse minha, ia ficar muito puto. Começou. É agora que nós ganhamos. É, pegou a invencibilidade. Você vive o cara. Você tá invencível. Não dá, rapaz. Estou empurrando. Deita, 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 deita. Porra, pariu. Morri. Porra, garoto. Tá o menino ali. Vem, Charlie. Vem, Charlie. Vem. Vai, vai, vai. Morri de cajado, velho. Eu tô sem nada. Ai, cabum, cabum, cabum. Cabum, 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 cabum. O vagabundo me arrastando, velho. Cê é louco. Deixa eu pegar uma arma. Tô sem arma. Falei que vim cajado, papai. Eu tô sem arma. 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 Aí, Mark 2. Mark 2. Mark 2. Agora sim. Pegaram Mark 2. É minha. É minha, é minha, é minha. É minha não. Tem dois de Mark 2. Não tem como a gente morrer, velho. Tem. Ah, filho da puta, ladrão, desgraçado. Por que? Você tá de Mark 2, porra. Ah, velho. Aí, hein. Esse cajado que eu tô aí com o pack-a-punch ou sem o pack-a-punch? Tem. Tô vendo essa bala, isso aí? Caramba, cadê o Janger, velho? Ele é muito, ele é muito. Pode. Caramba, tá pai e filho com Mark 2. Que bonito. É. Caralho, agora tá pelação. Tá nem nascendo o bicho mesmo. Tá aí. Eu tô nascendo e morrendo. Não, parça. Tô atrás, parça. Beleza, aí eu tô dando a minha bundinha. Tá. Isso aqui é um desafio dos parças? Ou não? É. Tem um drop ali pra trás. E aí, será que vai agora? Morri, morri, parça. Não. Salvei, salvei. Salvei não, né? Parça, sair dali. Sai. Ó, Juga é round. Tomei insta. Não! Nasceu um aqui no meu pé. Não! Morri tomando jump. Não! Junta todo mundo. Junta todo mundo. Eu vou reviver vocês. Ah! Melhor partida perdemos. A partida tinha tudo pra ser perfeita, velho. Eu ia me matar pra reviver vocês, velho. Eu ia me matar. No, pedo. Obrigado.